Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu hoje em Brasília o presidente da Bolívia, Evo Morales. Quem tem mais informações é a repórter Luana Karen. Boa tarde, Luana. Olá, Carol. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Os dois presidentes assinaram um memorando de entendimento para a ligação ferroviária entre Brasil e Bolívia com o objetivo de criar condições para ampliar esse tráfego, criando também saídas para o Atlântico, no caso da Bolívia, e para o Pacífico, no caso do Brasil. Na área de segurança foi assinado um acordo de cooperação policial para prevenção de crimes e combate ao crime organizado. A ideia é, a partir da cooperação entre as polícias dos dois países, prevenir e combater crimes como terrorismo, tráfico de pessoas, de entorpecentes e de armas de fogo, roubo de veículos, lavagem de dinheiro, crimes cibernéticos e delitos comuns da fronteira. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a visita de Evo Morales ao Brasil também tem o objetivo de fortalecer a agenda bilateral entre os dois países em temas como energia, desenvolvimento da fronteira, comércio e investimentos. Atualmente, o Brasil é o principal parceiro comercial da Bolívia. 19% do que eles vendem é comprado pelo Brasil. No ano passado, o intercâmbio comercial entre os dois países atingiu os 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Depois das reuniões e assinatura de atos aqui no Palácio do Planalto, os dois presidentes seguiram para o Itamaraty, onde foi oferecido um almoço em homenagem ao presidente Evo Morales. E ainda hoje, o presidente Michel Temer embarca para São Paulo, onde vai participar da cerimônia de entrega do título Brasileiro do Ano pela revista Isto É e do título de Empreendedor do Ano pela revista Isto É Dinheiro. Carol, o presidente Michel Temer retorna para Brasília ainda hoje no fim da noite. Voltamos ao estúdio com você. Obrigada pelas informações, Luana. Bom trabalho para você. O agronegócio deve fechar o ano com uma participação de 23,5% no PIB brasileiro. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, o setor foi o responsável pela queda da inflação neste ano. Alimentação e bebidas, que têm o maior peso no IPCA, foi o que mais ajudou na queda dos preços. Inflação em quedas, juros baixos e 200 bilhões de reais a mais na economia com a chegada do 13º. Dados da Confederação Nacional do Comércio mostram que os empresários estão otimistas com a chegada do fim do ano. Mas tem gente que aproveita o 13º para começar uma poupança ou um investimento. E quem dá as dicas de como aproveitar esse dinheiro é a repórter Gabriela Noronha. Nos corredores do shopping, as tradicionais decorações de fim de ano começam a aparecer. É tempo de festas, compras e 13º salário na conta. Mais de 83 milhões de brasileiros recebem esse benefício em 2017. E a maioria já tem destino certo para o dinheiro. Tive que deixar um pouco para resolver o meu problema de saúde e o restante para ficar com a família mesmo, gastar com a família. O 13º vai para a poupança. E por que você prefere guardar o dinheiro? Ah, porque os presentes eu já providenciei, né? Já está tudo certinho. Meus planos, diferente da colega, não vou botar na poupança, vou investir na reforma da minha casa. É, o dinheiro extra na conta traz um alívio. Mas afinal, qual a melhor forma de gastar o 13º salário? A gente foi consultar um especialista para pegar dicas. Para Tiago, fundador dessa escola de educação financeira, é o momento de se reeducar. O 13º é uma oportunidade, tanto de mitigar as dívidas, quanto de começar a investir, de começar a fazer o dinheiro trabalhar a favor da nossa qualidade de vida. Então a maior dica para o 13º é, sim, aplique ele de uma forma que mude os seus hábitos financeiros. Que você comece a ter mais educação financeira para que essa situação melhore nos anos seguintes. Se para os clientes é preciso cautela, para o comércio, o momento é de otimismo. O 13º deve injetar mais de 200 bilhões de reais na economia neste fim de ano, o que deve melhorar as vendas no Natal. Uma série de situações desse ano nos leva a crer que nós vamos ter um Natal um pouco melhor. O controle da inflação, a taxa básica de juros que já está em patamares bem melhores do que quando comparado a dezembro do ano passado. Os saques do FGTS que fizeram com que as famílias, os trabalhadores conseguissem colocar as contas em dia. Então tudo isso, aliado com a chegada do 13º, nos leva a crer que os resultados serão muito melhores. A gente vê um consumidor mais otimista e mais capitalizado. Esse cara, de fato, conseguiu retomar o poder de compra ao longo desse ano em função das melhoras da economia. O governo federal está empenhado em garantir assistência à população afetada por fortes chuvas em Minas Gerais. Os ministros Hélder Barbalho, da Integração Nacional, e Alexandre Baldi, das cidades, sobrevoaram áreas atingidas para verificar o impacto das chuvas no município de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. A cidade decretou situação de emergência na última quinta-feira e é uma das mais afetadas pelos temporais dos últimos dias. O governo já distribuiu 236 kits dormitório, 236 colchões, 97 cestas básicas e uma caixa d'água de 5 mil litros para as escolas, lonas, kits de limpeza e de higiene pessoal. Outros municípios de Minas Gerais também estão sendo afetados pelas fortes chuvas. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, da Defesa Civil Nacional, indicou alerta para Ouro Preto com alto risco de deslizamentos. Caeté e Pedro Leopoldo, também na região metropolitana, já decretaram situação de emergência. O ministro da Integração, Hélder Barbalho, garantiu que o governo do Brasil vai prestar assistência aos municípios afetados por fortes chuvas no estado de Minas Gerais. Para que as ações de socorro cheguem aos locais, é preciso apenas que seja concluído o reconhecimento federal de situação de emergência, o que deve ocorrer, segundo o ministro, a partir desta terça-feira. Uma nova ferramenta vai auxiliar a Polícia Rodoviária Federal na localização de veículos roubados e furtados. O sistema Sinal já está disponível. Agora, o cidadão pode fazer um registro da ocorrência no portal da Polícia Rodoviária Federal. A vantagem do serviço é a rapidez com que a informação registrada pela vítima chega a todos os policiais rodoviários federais. Após realizado o registro, uma mensagem pop-up vai ser encaminhada para os telefones funcionais de todos os policiais que estejam em serviço, num raio de 100 quilômetros do local da ocorrência. Assim, a PRF espera recuperar os veículos com maior rapidez. Para incluir o registro, o cidadão deve acessar o ícone Sinal, que aparece no portal da PRF ou diretamente no link que aparece na tela. A PRF ressalta ainda que o registro no sistema não substitui a necessidade do boletim de ocorrência na polícia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.